Olá gente, eu tô aqui pra fazer um comentário sobre uma situação absurda ocorrida no Rio de Janeiro neste último final de semana. Foi um final de semana de sol, muita gente indo à praia. A praia não é um espaço privado, a praia é um espaço público onde todas as pessoas de todos os territórios deveriam ter o mesmo direito de acesso. Mas não foi isso que aconteceu. A polícia militar do Rio de Janeiro, a mando do governo do estado, montou uma operação pra evitar os arrastões. Foi essa a justificativa utilizada pelo governo. E simplesmente evitou, proibiu que dezenas, mais de cem jovens pudessem ir à praia. Com qual devida suspeita essas pessoas foram recolhidas? Baseado em que investigação? Em que denúncia? Apenas porque eram jovens, apenas porque moravam no subúrbio e apenas porque eram negros. Essa produção de estigma, essa ação preconceituosa completamente ilegal tem que ser denunciada. O que aconteceu nesse final de semana foi que a polícia militar, a mando do governo, cometeu um crime. Crime de abuso de autoridade. É inaceitável que esses jovens tenham perdido o dia inteiro da sua vida, sendo levados pra delegacia porque o governo entende que eles não podem ir à praia, porque na praia eles podem vir a cometer um crime. Ou seja, é uma condenação pré-crime. Isso é inexistente no Código Penal. Isso é completamente absurdo e repugnante. Eu queria fazer uma pergunta pro governador que se manifestou sobre isso, dizendo que não viu nenhum problema e que a polícia não passou dos limites. Governador, quem estabelece limite é uma coisa chamada lei. Não sei se o senhor já ouviu falar. Lei é o que estabelece limite. É o que diz o que pode e o que não pode. O que a sua polícia, a seu mando, fez foi simplesmente abuso de autoridade. Vocês têm um setor de inteligência na polícia militar e na Secretaria de Segurança. Por que não utilizam a inteligência pra identificar quem faz o arrastão? Ninguém quer arrastão. Ninguém concorda com o arrastão. A gente sabe que o arrastão é muito ruim. Agora, o que você não pode é condenar toda a população pobre, toda a população negra, toda a população que vem do subúrbio pra praia, porque eles podem vir a questão criminosa e impotencial. Isso é absurdo. Isso é muito mais violento. Você não tem esse direito, governador. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse o seu filho que estivesse no subúrbio, subúrbio que estivesse vindo pra praia e fosse abordado sem nenhuma investigação, sem nenhuma afundada suspeita, tirando completamente a legalidade, fosse levado pra uma delegacia, muitas vezes com um documento, o que ele não precisava ser levado pra delegacia, porque ele tinha uma identidade, por que isso aconteceu? Agora, governador, olha essa foto aqui. Presta atenção. Tá vendo essa foto? Essas moradoras do subúrbio, elas podem ir pra praia, né? Elas você gosta que esteja na praia. Elas podem. Elas não vão ser barradas. Isso pode. Assim pode ir pra praia. Mas se for pra se divertir, se for pra ter lazer, se for pra ter os mesmos direitos que qualquer outro que quer ir à praia, aí não pode. Aí é um suposto criminoso. Aí a polícia tem direito de tratar como um bandido e inverte o ônus da prova. Diz que não tinha dinheiro pra ir, não tinha dinheiro pra votar. Desde quando isso tá previsto no Código Penal? Então essa ação é violenta. Nós aqui da Comissão de Direitos Humanos vamos procurar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que já agiu em nome, em defesa desses garotos, mas em defesa principalmente da democracia no Rio de Janeiro. Nós queremos, sim, uma polícia que cumpra a lei. Uma polícia valorizada. Nós queremos, sim, que não tenha arrastão. O que não pode é que isso seja pago com preço da falta de dignidade de pessoas que apenas queriam se divertir. Vai faltar pouco, governador, pra você estabelecer no túnel Rebouças um posto de imigração, né? Defendendo quem pode e quem não pode entrar na sua civilização.